E hoje eu tô aqui pra mostrar pra você que é possível sim ter uma coleção completíssima com apenas 5 perfumes Quer ver o que eu separei? Vem comigo! Olá pessoal bonito e cheiroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje eu vou mostrar que dá sim pra ter uma coleção completa com apenas 5 perfumes aí pra qualquer ocasião que possa aparecer na sua vida Claro que são apenas sugestões, cada um, cada uma usa o que quiser, na hora que quiser, na ocasião que quiser Mas se você estiver procurando sugestões pra não ter que gastar tanto, pra ter uma coleção mais enxuta Esse é o vídeo certo pra você A primeira categoria que eu vou trazer aqui são perfumes para o dia a dia Perfumes para o trabalho, para ocasiões mais informais, até pra ir pra academia Aquele perfume palpa toda obra pra você usar em qualquer ocasião Então ele tem que ser leve, versátil e tem que se adaptar aí na sua rotina Eu trouxe aqui alguns exemplos nacionais e importados Que, na minha opinião, entram nesta categoria Mas você pode ter os teus Inclusive eu quero que você comenta qual o seu perfume assinatura Aquele seu perfume palpa toda obra que você usar em qualquer ocasião Eu vou começar do English Rose da casa britânica Yardley Não sei se dá pra ver, acho que na caixa é melhor Ele é um floral leve, claro, rosado Ele vem assim, né? O English Rose Com destaque aí pras notas de rosa Notas almiscaradas Mas é um floralzinho leve Muito gostoso, te deixa perfumada Sem incomodar Lógico, né? Que aqui, de novo, são sugestões Se você quiser usar um perfume mais forte Se seu trabalho permitir Você fica à vontade, tá? Então eu acho que nessa categoria Entram bem, sim, os florais leves Os cítricos, os aquáticos E um dos primeiros que veio à minha mente Ele é recém-chegado na coleção Foi mais um que eu mordi a língua Porque eu jurei que eu não ia ter um perfume tão levinho Mas ele ajuda E quando você não sabe qual perfume usar O English Rose é uma excelente pedida É um perfume importado Mas é um perfume importado daqueles mais em conta Tem um custo-benefício excelente Ele te envelopa Ele não fixa nem projeta muito Mas deixa aquela aura Aquele cheirinho gostoso em torno de você Ideal pro dia-a-dia E pra ser assinatura E o segundo que eu trouxe aqui Dentro da categoria dos perfumes Para o dia-a-dia Eu trouxe o Cabotini Ble Que é um perfume com uma pegada mais aquática Não é todo mundo que se atrai por essa pegada Mas esse aqui merece Você conhecer Eu sei que o ideal não é sentir assim no bonificador Mas eu já conheço Então só pra dar uma relembradinha Ele tem notas aquáticas Ele tem cactos Tem flor de lótus E ele tem uma pirâmide olfativa Muito interessante Que lembra muito perfume de nicho Tem notas de algodão De flor de algodão Pera Então ele tem essa leveza Pra mim assim Tem cheiro mesmo de coisa azul De roupa recém lavada Cheirinho de banho Então pra te deixar em volta Num cheirinho muito gostoso Que não incomoda Eu sou muito sensível ao calone Que dá essa Essa nuance aquática E no Cabotini Ble Não me incomodou Então por isso que eu trouxe ele aqui E eu não sei se vocês estão percebendo Ou vão perceber ao longo do vídeo Mas eu tentei fazer esse vídeo Com vários perfumes E perfumes que eu não tinha trazido aqui ainda Deu um trabalho montar Mas eu espero que fique legal E se você não percebeu ainda Porque não tá inscrito Inscrita Esse é o momento de você se inscrever No nosso canal E por último Deixei duas opções nacionais O primeiro é o Dreams Do Boticário Que já foi lançado aí Há um certo tempo Foi relançado assim Na ânfora Ele é um floral verde Um floralzinho leve Esverdeado Levemente atalcado Muito agradável Acho que difícil Alguém que se incomoda Com o Dreams Então por isso Seria uma assinatura Perfeita Mas Se você não abre mão Do docinho Mesmo no dia a dia Eu trouxe do Boticário também O Boris Plast Viagem Encantada Ele tem um toquezinho Gourmand Adocicado Não se enganem Porque ele tem Desempenho de perfume Mas Para quem não abre mão Do doce Eu acho que seria Uma boa opção Para assinatura Para usar no dia a dia Aquele pau Para toda obra Agora a segunda categoria Que eu vou trazer aqui São de perfumes Para noite Perfumes baladeiros Então tem que ser Aqueles para chegar Chegando Fixação e projeção Mais altas E Na minha visão Tem que ser Perfumes mais doces Com notas gourmand Com notas alcoólicas Mais adocicados Aqueles para você Chegar na balada E chamar Atenção Claro que se não for A sua pegada Você vai usar O que você quiser Mas já comenta comigo Qual que você usa Na noitada Para chegar Chegando Eu vou trazer aqui O Velvet Orchid Já falei Já falei do seu irmão Mais velho Black Orchid É um perfume Da casa Tom Ford Não é tão acessível Assim Mas é um perfume Maravilhoso Tem nota de rum Na saída Já falei em outro vídeo Aqui Ai que delícia Que notas alcoólicas Me incomodam um pouco Mas aqui como ela Está na saída Logo ela se mistura Com notas florais Tem aí notas De orquídea Orquídea negra Mel Tem muitas flores Tem baunilha Então esse rum Vai se misturando Com a floralidade Bem opulenta Da orquídea Já falei Jasmin Jacinto Rosa Muitas flores E tem um fundinho Incensado Adocicado Fixa e projeta horrores O meu frasco É do pequenininho Dei só algumas borrifadas Porque não estou Na minha fase Mais baladeira Mas é ideal Para esse tipo De ocasião Outro importado Com notas alcoólicas Que me surpreendeu Muito E não me deprimiu Na verdade Me deixou muito feliz Foi o Le Beyser Do Dragon Da casa Cartier Também acho que Compensa mostrar Mais a caixa Olha que lindez Foi de uma coleção Que a Cartier Fez Inspirado Na cultura chinesa Então por isso Le Beyser Do Dragon O Beijo Do Dragão Ele é Um gourmand Adocicado Gourmand Ele tem notas De amareto Que é uma bebida A base de amêndoas Tem amêndoas Na saída E a saída É bem explosiva Depois ele acalma Para um atalcado Amadeirado Tem íris Tem cedro Muito bem construído E fixa E projeta Muito Fora que a apresentação É linda Né Esse caninho Assim com motivos Dá impressão Que é uma espada Chinesa Não dá Aí tem esse verso Aí com essa pintura Então é um perfume Assim para chegar Chegando Tem nota De chocolate Também Faz dele um perfume Muito Muito especial E na minha opinião Muito baladeiro Mas se você quiser usar Para trabalhar Vou falar que é coisa Que eu faço Tá Fica à vontade Também E agora as opções Nacionais O primeiro Que eu vou trazer Ele está em quase Toda a lista De perfume baladeiro Que eu vejo por aí O Glamour Fever Meu no frasco antigo Ele tem notas De canela Tem um especiado Quente Tem orquídea Também Orquídea Pink leopardo Que está aqui Pelo jeito Orquídea É uma flor Que faz bons Perfumes baladeiros Tem fundo doce De baunilha Eu sinto ele Um pouco lactônico Eu acho perfeito Para ocasiões Para chegar Chegando Pode ser Que você não frequente Mais aquelas baladinhas Mas sabe Aquela ocasião Para chegar Chegando Essas opções Aqui também Se enquadram E o Glamour Fever O meu Usei Um dedo Porque ele é um perfume De poucas borrifadas Assim Quanto mais você quiser Chegar chegando Mais borrifadas Você dá Cuidado Para não se sufocar E a outra opção Nacional Que eu trouxe Surpreende Pelo custo benefício É o Farway Glamour Frasco preto Já remete A noite A eventos noturnos E ele consegue Ser um floral Adocicado A marca registrada Da linha Farway É a baunilha E aqui no Farway Glamour Ela está combinado Com notas atalcadas De raiz de horris Que é a raiz Da Da íris É Tem nota de flor De laranjeira Que é um floral opulento Tem a saída Com bastante Groselha preta E tem um detalhe Aqui Do almiscar Negro Que eu acho Que deve ser Um almiscar Mais sujo Mais noturno Incrível Pelo preço Entrega Qualidade Incrível Não sei Se a Avon Vai manter em linha Está tirando Vários Farway De linha Mas se você tem É chave Para esses eventos Noturnos Vai me contando Qual o seu perfume Para eventos noturnos Também Para aqueles momentos Que você quer Chegar Chegando E a terceira categoria Que eu vou trazer São de perfumes Para ocasiões Mais formais Aqueles perfumes Mais luxuosos Mais sóbrios Para ocasiões Como um casamento Uma formatura Um batizado Aí eu trouxe Na verdade Eu trouxe cinco Porque talvez Assim Pelo que eu consigo ver É a categoria Que talvez você consiga Variar mais Porque o perfume De um casamento Noturno Diurno Batizado Pode ser diferente Do perfume Para uma formatura Então eu trouxe Algumas opções Aqui Espero que vocês gostem O primeiro Que eu vou trazer É um árabe Da casa Armaf O clube de Nui Milestone Milestone Que é inspirado No Creed Milesima Imperial Diretor Me corrija Se eu estiver Errada Ou deixe um joinha Se for da casa Creed O Milesima Imperial Ele tem a saída Oceânica Com algumas frutas Que pode causar Estranheza No começo Mais Dê uma chance Para ele Porque ele tem Umas notas Amadeiradas E atalcadas Muito Muito Elegantes Que podem ser usadas Nessas ocasiões Mais formais O segundo Que eu vou trazer É o Elissa Abile Parfum O que eu tenho Aqui por enquanto É a versão Intense Que tem bastante Flor de laranjeira E mel Não tem descrito Notas atalcadas Mas eu sinto Um pouco sim E apesar Desse mel Todo Não é um perfume Extremamente doce Se encaixaria Muito bem Em ocasiões formais Mais noturnas Formatura Casamento Noivados Esses eventos Que a gente Tem aí Um jantar Mais formais Que exijam Mais requinte Porém que sejam Noturnos E agora Eu trouxe Três opções Nacionais Uma que eu amo Já falei Outras vezes Aqui que eu amo Falei que eu tentei Trazer perfumes Que eu não tinha Trazido antes Mas esse não dava Para ficar de fora Da lista Que é o glamour Do boticário A saída bem cítrica Tem uma íris Temperadinha de canela Tem notas amadeiradas Muito elegantes E é um perfume Que tem uma fixação E uma projeção Bem condizentes Com esse tipo De evento Você vai cheirar A elegância A riqueza E com custo Benefício Excelente Com preço De boticário Você leva Um perfume Que foi desenvolvido Pelo grande Perfumista Alberto Morilas Aí você já Vê por que Está tanto tempo No portfólio Porque é realmente Um perfume Muito bom Nada impede De usar Como assinatura Também Mas devido A elegância Coloquei aqui Ele na lista Dos eventos Mais formais E o último Dessa categoria Que eu vou mostrar É o Angico Branco Da Mahogany Tem uma saída Bem frutada De pêssego Mas ele evolui Para um corpo Floral Elegante Adocicado E levemente Atalcado Que tem bastante Almíscar Então se você Quer Ter elegância E ainda Ter aquele Docinho De fundo O Angico Branco Pode ser Uma opção Para você A quarta Categoria Que eu vou mostrar Aqui São de perfumes Para encontros Perfumes Para conquista Mesmo se Você já conquistou Já tem o seu Par perfeito Tem aqueles Momentos Que você vai Querer dar Um approach Então eu trouxe Aqui também Quatro opções Duas importadas Duas nacionais E na minha opinião Flertam muito Com a mesma Categoria Dos perfumes Baladeiros Aqui eu coloquei Perfumes Que na minha opinião São mais envolventes Mais sedutores Dos importados Eu trouxe O Pure Excess De Paco Rabanne Olha essa serpente Aí dizendo A que veio E o destaque Aqui é a pipoca Caramelada Então perfume Gourmand Para deixar O seu par Com aquela vontade De morder o pescocinho De tirar Mais de perto E ele tem Fixação e projeção Maravilhosas Então para o encontro Com poucas borrifadas Você já Provavelmente Vai ter sucesso E o segundo importado Que eu vou trazer Também tem a nota De pipoca caramelada Mas na minha opinião Trabalhada de uma forma Mais versátil Porque tem bastante rosa Tem vários tipos De rosa Tem rosa de graça Rosa 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 turca E pipoca caramelada E baunilha Então se você gosta Olha o meu Tá quebrado Vou segurar assim Como tem esse acorde De pipoca caramelada Se o Pure Access For muito forte Para você Então talvez O Idoli Nectar Te atenda Muito bem E nessa pegada Sexy envolvente Eu trouxe O Unacenses Acho que eu falei Dele no Insta Aliás Se não segue Segue lá Arroba Flávia Aura perfumada Tudo minúsculo Tudo junto Editor Pode passar na tela Aí pro pessoal Obrigada O Unacenses Ele é quente Adocicado Tem o floral De tuberosa Que eu acho Muito sensual Envolvente Tem bastante Notas doces Tem fava tonka Âmbar Baunilha Então é aquele perfume Que gera curiosidade No par Ou no possível Par Só que cuidado Com as borrifadas Principalmente Se for Para saídas Diurnas Porque ele realmente Pode dar Uma sufocada E pra sair Dessa pegada Muito adocicada Muito sexy Sensual Tem um perfume Aqui Que eu separei Pra encontros Que ele Pra mim Diz muito Sobre o bom gosto Da pessoa Que é o essencial Supremo O supremo Tem o floral De violeta Atalcado Elegante Com íris Tem Ylang Ylang Que é a flor Do amor Então que Adiciona A esse atalcado Um toque De sensualidade E tem um pouquinho De baunilha De fundo Pra dar Aquele adocicado Envolvente Então ele se encaixa Muito bem Em outras Outras ocasiões Certamente Mas na minha opinião É um porto seguro Pra encontros Pra dizer Que você tem Bom gosto E ao mesmo tempo Pra dar Esse toquezinho Sensual Que o Ylang E a baunilha Trazem pra esse perfume E se você Tá gostando Desse vídeo Já deixa Seu like Já compartilha Com quem possa Gostar também E considere Deixar um valeu demais Pra apoiar O nosso trabalho E pra deixar Seu comentário Colorido Ter prioridade Aí nas Respostas É isso Agora a última Categoria Aquela Pro momento Relax Seu momento De skin care Pra um pós banho Pra uma noite gostosa De sono Então clássicos Pra essa categoria São as notas De lavanda De almíscar Que trazem conforto E amadeirados Como sândalo Que são amadeirados Mais macios Trouxe só três opções Todas nacionais Que eu acho Que nesse quesito O mercado nacional Arrasa Tem muitas outras opções Comenta aí comigo Qual que você prefere Trouxe três Então a primeira Da casa granado O lavanda E cedro Não sei se vai dar Pra ler o nome aí Tá embaixo o relevo Então é isso Que ele é Uma lavanda Aromática Levemente refrescante Mas Acompanhada Do cedro Do cedro Não Do sândalo Que é uma madeira Que abraça E te traz conforto Acho linda A embalagem Dessa linha Então de todos Da linha Na minha opinião É o que mais Traz conforto Tem o mais revigorante O mais verdinho Mas pro conforto O lavanda e cedro É perfeito Nessa pegada Em questão de um perfuminho Até nessa hora Tem o free hugs Do boticário Já deve ter aparecido Nos vídeos De almiscarados É puro almíscar Puro conforto Puro abraço Ele te abraça Ele te abraça Antes que qualquer outra pessoa Te abraça Pra te trazer Esse conforto Então são companhias Ideais Pra um final de semana Relaxado em casa Ou num sítio Ou pra uma rotina De skincare Sua aí Pra essas ocasiões Que pedem Maior relaxamento Da nossa parte Espero que tenham gostado Desse vídeo Eu vou dar uma procurada No Amazon E os perfumes Que apareceram aqui Que eu encontrar por lá Vou deixar o link Na descrição Você comprando Por esse link Também Colabora com o nosso Trabalho aqui E se você gostou Do conteúdo Que você viu Vou deixar mais dois vídeos Na tela final Então um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança